Fábio, você viu como choveu essa noite, homem? Você tá doido? Mano, que chuvarada, Renan. Cara, começou aqueles raios, eu levantei pra ver, mano. Cara, o meu quarto ficou todo branco, velho. Cheguei a me assustar, mano. É sério, eu fui muito louco, Renan. Você tá louco? Mas cadê o Steli, mano? Você não viu ele por aí, não? Não vi, não. Ele tá sumido, mano. Desde ontem. Rapaz, será que o seu mim tá dormindo ainda? Vamos bater na porta dele ali, homem, que eu acho que ele tá dormindo ainda. Vai lá. Pera aí. Vai lá bater. Steli! Oi, Steli. Vagabundo? Steli, acordar, vagabundo. Ué, tá vindo não, velho. Que medo, homem. Você tá louco, é um fantasma? Oi. Caralho, mano. Por que você está assustado aí, velho? Onde você tá, velho? Que susto, mano. Pelo amor de Deus, eu jurava que era o Pinóquio que tava aqui, rapaz. Tô louco. Vocês não viram que choveu bastante essa noite? Eu tava ali consertando o teado da casa aqui, ó. Porque lembra, Fabinho, que você falou dos líquidos que caiu no C? Ah. Era chuva, pô. Ah, por isso que eu fiquei tudo molhado de noite, rapaz. Eu já achei que eu tinha me mijado. Menos mal, velho. Menos mal. Não. É que o botina foi subir lá em cima pra arrumar a casa, tá ligado? Quando a gente acabou de comprar a fazenda. Só que como a botina dele é muito pesada, ele varou tudo. Quebrou a steia. Ah, tá. Entendeu. Menos mal, então, né, Renan? Menos mal, mano. É, oi. É, menos. Menos mal, mas homem. Você viu a chuvarão que deu, mano? Será que como é que vai ter aquele campo lá pra aí fertilizar, mano? Chuvarão, Renan? Chuvarão? O que é chuvarão? Quero dizer que é chuva grande, homem. Que é muito extensa. Mas você não é do Paraná. Eu esqueci, né? Você não é do Paraná. Você não sabe disso. Falou o Paraná. Falou o Paranáense que falou aí. Beleza. Ah, vai, vai, vamos trabalhar, homem. Ah, vai. Pô, mas peraí, né? A gente vai trabalhar no que hoje? É. Ó, nós vamos ter que fertilizar, homem. Vamos ter que ir lá, trabalhar de rod, de CBT sem freio. Fertilizar? Ah, então, vira aí. Vira aí, então. Deixa eu jogar um fertilizando. Deixa eu jogar um fertilizando. Só, Staley. Eu vou falar uma outra coisa agora pra vocês aqui. Vai, passa o Rexona aí. Vai, homem. É, além do Rexona, cara. Renan, você lembra que quando a gente tava vindo com esses TL, cara, naquela subida os bichinhos, eles estavam sofrendo. Já pensou se isso acontecia nesse campo, mano? Né? É, tá. Tá aí uma coisa que a gente tem que saber, só testando, né, mano? Só testando. Só uma coisa que eu falo pra vocês. Cuidado pra não quebrar a testa. É. E outra coisa que eu vou montar no meu trator é que esse aqui tá mais forte. Vambora. Tá mais forte. Só vocês saem primeiro aí. Tem que tá mais forte mesmo, mano. Mas segura na descida também, homem. Ah, segura no motor, pô. O meu medo, o meu medo é quando eu e o Renan tiveram a subida, aí do nada esse bichinho aqui empacar, está ali. Esse que é meu medo, velho. Ah, não, não para não, pô. Não? É mais de ver a gás um pouquinho, mas ele vai. Fabinho, usa a cabeça. De cima pra baixo. Se você for subindo e descendo, faz o contrário, vai no diagonal, homem. Não, não. Dá pra ir. É, ué. Ó, 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 como assim, ó. Daqui pra baixo, não é? Ó, 14. Acho que eu vou contornar o ponto primeiro, rapaziada. Não sei como é que vai ser aqui. Deixa eu ver aqui. Vou superar o estalho ali na frente pra eu poder abrir minhas barras. Aí eu vou indo do teu lado, tá, estalho? Tá, tem que usar isso aqui, contornar isso aqui, ó lá. Vamos ter que erguer um pouquinho, ó. Como é que erga as duas, né? É no mouse, não é? É no mouse, homem. É no mouse, mas eu queria erguer a parte de trás da barra lá, não tô conseguindo. É, pra frente e pra trás do mouse. É. Agora vamos ligar e bora trabalhar, rapaziada. Vamos lá. Eu vou indo do teu lado, ó. Só vou ter que abrir minha barra aqui. Pera lá. Não, não, só cuida pra não bater em você, mano. Cuida pra não bater em você a barra. Mas você vai ter que ir aqui, homem. Você vai ter que ir aqui. É, é só vou abrir ela primeiro. É ali embaixo, né? Tá, eu vou abrir a minha aqui também, mano. Deixa eu só ajeitar aqui. Caramba. Deixa eu abrir ela aqui. É, vai ser um serviço bem rápido também, viu, rapaziada? Vai. Eu vou indo aqui nessa linha sua aqui, tá, estalho? Vou acompanhar. Pô, o que que a gente plantou mesmo? Feijão, feijão. Feijão preto. Feijão preto? É. Isso. Deixa eu só regular. Como é que vocês fizeram pra regular as barras? Mouse, né? Opa, eita, eita, eita. E a outra barra, como é que faz? Ah, tá. Achei. É com o esquerdo. Segura o esquerdo e o direito. É tudo ao contrário dos bagunhos. Dá pra fazer uma música. Com o esquerdo e com o direito, o Correio não tá falando. Com o esquerdo e com o direito. Pô, acaba assim, mano. Ah, você tá falando, homem. Já começa com as granulagens. Esquiada boa. Eu sou lá no cedo, né? Tu falou, com o esquerdo e com o direito. Dá pra fazer uma música aí. Deixa eu vir mais pro lado pra aproveitar melhor. Vai, Fabinho. Faz o beat aí pra mais, vai. A música do álbum do nosso CD, pô. Parceria. Ô, Fabinho, vai, vai, vai. Vamos lançar e lançar. Antes de lançar a brava, Renan. Antes de lançar a brava, a hashtag de hoje vai ter que ser beat, tá? Aí ela vai lançar. Tu vai cantar e eu faço o barulho. Como é que é? Vai. Qual dos dois? Qual dos dois? Tu quer? Vai, faz o beat aí, vai. Vai. Com o esquerdo e o cu direito. Está ali, vai pulverizando. O TL vai atrás. O CBT sem freio, só aguentando. Que bosta. Que bosta. O cu esquerdo e o cu direito. 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 O cu esquerdo e o cu joelho. Essa aqui vai virar nova sensação agora do inverno, do outono. Sei lá. Nem sei o que é que vai estar. É Zé Marmita e passa fome e o narizudo e o zé bolota. E o botina. Também tem a indústria musical dele. Tem o narizudo e o zé bolota. Agora o Fabinho entrou. Como é que vai ser o nome do Fabinho, rapaziada? O nome bem criativo. Outdoor. 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 É, outdoor. É, outdoor. Ó, galera. Aqui já foi fertilizado. O que eu vou ter que fazer aqui, velho? É. Vamos ver. Tem que fazer um trem aqui que eu consigo ver onde já foi fertilizado ou não. Vamos ver. É. É que vai estar mais escura a parte que já foi, né? Exato. Ó, vou tentar pegar aqui pra frente. Acho que aqui não foi não, rapaziada. O Xingling Chong, beleza. Tirou essa do nada agora do Xingling Chong. O Xingling. Mano, o banco meu e do Renan aqui, as barras na hora que nós se peixou, não tinha física, velho. O banco meu e do Renan? O que é isso? É, é nossas barras, nossas barras. O meu e do Renan, entendeu? É barra de pulverizador. É, de pulverizar, de pulverizar. Não, não pensa besteira, não. Não tá pensando malícia já, mano? Tem muito Xingling Chong na vida desse menino. Rapaziada, eu não sei se eu tô certo aqui não, mano. Mas o importante é o que importa. O que importa é o que importa. Tá sim, você tá vendo aqui, tá. Ô, Stary, fica mais escuro. Onde você pulveriza, mano? Não, eu sei. Só que tem uma parte pra baixo que eu não sei se eu peguei tudo que era pra utilizar. Ah, mas acho que pegou. Ô, Fabinho, é que o menino não tá usando o óculos dele, entendeu? Ah, tá, entendeu. Tá fartando o binóculo. Tá, faltando o binóculo não. O nariz dele nunca sai. Beleza. Não tá faltando não, homem. Ô, mas pera. Teve uma parte agora aqui que eu tô vendo que o Stary tá passando e não tá aparecendo, rapaz? É porque já tá fertilizado. Os cantinhos. Deve tá fertilizado, homem. Tem lá pra baixo. Como é que vai fazer? Tem que passar igual? Não sei. Eu vou dar uma olhada no mapa aqui, mano. Pra mim, eu tenho uma noção. Quer ver? Noção? Deixa eu abrir o mapa aqui, mano. É porque no mapa tem um estágio lá que você vê que tá fertilizado e que não tá, tá ligado? Ô, só tem dois pedacinhos lá, ó. Ô, não, tá tudo. Tá, mano. Já tá tudo. Não, tem dois pedacinhos. Tem um lá atrás lá que eu deixei que eu sei, mano. Tá, esse vai tirar? Chega do de baixo ali. Tá, eu vou botar lá pra pegar ele. No do meio, né? Faz o quê? No do meio não precisa. Tá pronto, tá? Olha lá, Stary. Aperta aí essa que você vê. Tá 100% em tudo, velho. Olha lá. Então, tem uma parte do do meio que tá mais clarinha, rapaziada. Deixa eu abrir aqui pra ver. Mas aí já tá 100%, homem. Olha lá no mapa. Stary, tem um aí no seu lado direito e tem outro aí onde o Renan tá agora, ó. Onde o Renan tá. É isso que foi eu que soltei, tá ligado? Eu que deixei aqui. É, eu já vou fechar a minha barra. Olha aí, Fabi. Isso tá certo. Olha aí, está certo. Tá, aí mesmo. Agora se vira e vai reto. Aí mesmo. Só que o Renan tá passando e não tá mudando, cara. Eu tô achando que deve tá bugado. Sai e volta de novo, que ele não atualiza em tempo real. Não, não tá. Não tá. Tô saindo e entrando. O Stary foi. Agora foi, agora foi, agora foi. É bug de server. É bug de server. Agora foi, agora foi. É, rapaz. Mas eu vou te contar. Mas foi tão rápido assim, mano? Achei que ia demorar pra caramba aqui, rapaz. É, porque a metade do campo tava fertilizado, né, mano? Acabou? Sim. Ai, desdravo. Acabou-se, rapaziada. Acabou-se que era doce. Vamos lá guardar agora. O negócio ali embaixo já era. Bora lá, homem. Vamos na câmera interna agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá também, né? Porque sujou pra caramba com a chuva que deu ontem. Ah, cara, que chuva barata. Mas foi bom que deu essa chuva, cara. Porque ele tinha acabado de plantar. Por um lado foi bom, mano. Verdade, mano. Sim, vai ajudar muito na colheita depois, né? Vai, mano. É que pingou no Fabinho, né, Fabinho? Pingou no mim. É, o Fabinho acordou uma olhadinha, galera. Rapaz, caiu umas goteiras uma hora lá na minha cama. Aí eu pensei... Não, o Renan deve estar de sacanagem. Ele deve estar com alguma daquelas pistolinhas de água, jogando água em cima de mim. Alguma coisa que ele tá fazendo, né? Aí eu ia pra fora e tava... Tudo cheio de temporal. Eu tenho certeza que você não tava sonhando com a Bixamuda? Não, não tava, não juro. Eu também acho que ficou igual. Eu juro que não era a Bixamuda, eu juro. Eu também acho que ele sonha com a Bixamuda. Como é que é o barulho? É o barulho bem louco aí. Olha que é a Bixamuda, hein? Não, não era. Oi, Terry. Não era. É parecendo, sabe o que aí? O Tasmanico no Chapadão, mano. Tasmanico no Chapadão. Ah, é o misto de Tasmanico e Bixamuda, velho. Não, a Bixamuda... Ela tá de férias agora, mano. Ela vai demorar um dia pra cortar. Ela foi... A que as trancinhas dela deu errado, ela teve que ir no médico mandar tirar, entendeu? Aquelas trancinhas que foi feita a Bixamuda. Coitado desse médico. Não, brincadeira. O Fabinho, mas peraí. Médico pra tirar trancinha? É médico. Não era cabeleireira? Salão, alguma coisa? É que foi em outro lugar que foi feita as trancinhas. Ah, então deu muito ruim mesmo. Cabeleireira, Leila. É, cabelos e da reação. Tracinhas e trancinhas. Pode. O meu já limpei agora. Cabeleireira, Leila. Ih. Fabinho, limpa o manso aí. Vamos. Deixa eu só lembrar qual que era, Renan. Peraí, qual que é o botão aqui do controle pra mim coisar? Eu não lembro. É. Não, tem que ser no mouse. Deixa eu pegar no mangueiro aí, vai. Tem que ser no mouse. Eu não lembro como é que faz o controle. É. Boa, homem. Vou passar atrás também, na traseira aqui. Esse CBT é muito barulhento, mano. Ele tá lá do outro lado, depois que eu tô barulhento aqui, homem. É que o bicho é bruto, né? Cara, eu tenho que começar... Tem que começar em alguns lugares pra colocar mais uns barracão aqui, mano. A mangueira não quer pegar no teu, Renan. Mas vai ter que trazer mais perto o teu aí. Então tá, tira o teu aí que eu ponho o meu mais perto aí. Tá, deixa eu só ligar. Eita, pega. Olha o murro no microfone. Mas deixa eu só... Calma, homem. Calma. Não é pra regaçar o microfone de raiva, não, homem. Não, ele não tem culpa, né? Ele não tem... Galera, eu não sei se a gente deixa esses negócios aqui ou leva pra outra sede de novo pra não ficar tudo aqui. O que vocês acham? Eu vou deixar aqui, né? Não vai usar? Cara, eu não sei, mano. Vamos deixar aqui mesmo. É que não é uso depois. É. Eu coloquei nesse cantinho aqui pra não ficar muito bagunçado, tá ligado? Lembra, lembra, está ali que a gente comentou? Aquele barra com as máquinas. Eu não sei se você lembra, está ali, a gente comentou que a gente ia utilizar os negócios conforme ia fazendo serviço. Aí não é pra deixar aqui. Se não for trabalhar pra cima, não leva pra lá. Verdade. É mais prático, na minha opinião, tá ligado? Gostei também se é o que vocês acham. Eu também acho melhor. É. Eu acho que fica melhor. Ó, deixa eu parar aqui no lado do estádio, ó. Ô, Renan. Eu tenho o traseiro aqui. Lava aqui também, que tinha acabado o pão higiênico, né? Lava aí, ó. Aí, ó. Lava aí. Deixa eu parar o pão higiênico, sai. Deixa o negócio cheiroso. Aí, ó. Bonito aí, ó. Agora ficou bom. Que delícia, cara. Agora ficou bom. Passa aqui na minha testa, que o Stary escreveu aqui em cima também, ó. Deixa eu ver isso. Não, vai. Eu tô até acendeu os murros. Calma aí, homem. Não, Renan. Não lava a testa não, homem. Tá fazendo o negócio do... Ô, é a testa de cima. Não de baixo. É de cima, não, Renan. É de cima, não, Renan. É o papel do nosso CD, homem. Apaga não. Por quê? Ah, então, peraí. Propaganda do nosso CD, gente. Deixa eu nasci lá de novo, então. Olha o Tidão. Não, mas eu vou se montar. Acabou a água. Por que vocês não vai se lascar, velho? Falou, Caminho. Tem que fazer de graça. Ó, mas, homem. Ó, não. Agora não tem que bater nele. Sabe por quê, Stary? O cara quis consagrar em tudo a lasca. Agora ele quer que não lasca de novo? É. Deixa eu ver. Vai se lascar sozinho. Não, mas a melhor coisa que não é feio foi tirar fora aquele choupo. Longe de mim que lá, rapaz. Longe de mim que ele choupo. Na moral. Caminho. Ah, dá muita dor de cabeça. É. Fora de choupo. O pimpão tem um contrato aqui de choupo. Aqui, ó. Pra você pegar aqui, ó. É? Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Tchau, aí. Eu não quero o pimpão, não. Não, não, não. Não mexe com o pimpão, não. Porque a última vez deu muito trabalho também. Que tá louco, ó. Deu. Muito, velho. Muito trabalho. Deu muito trabalho, rapaz. Não mexe com o pimpão, não. Mas, rapaz, é o seguinte. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão pra nós. Comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa aí. Isso tá ficando bacana. Deixa dicas. Esses... Como é que é que fala isso? Sugestões. Sugestões. Sugestões aí pra gente. Que é muito bem-vindo, né? Fica com Deus. Um forte braço. É, galera. Enfim. Eu vivi por esse momento do Renan e Metano Taz. Então, galera. Bora soltar o likeão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje, então, a gente colocou os TR75 pra trabalhar. E também o CBT. Na real, o SBT do Style, né? Galera, quem curtiu o vídeo, solta o likeão. Se inscreva no canal se você for novo. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E até as três horas da tarde com o Fazio Najatobá. Valeu. Tchau, tchau. Fui! Tchau.